Diariamente, mais de mil visitantes circulam pela Assembleia Legislativa. Isso sem contar com os servidores. O que torna bem provável que em algum momento, alguém possa passar mal. Esses desfibriladores foram criados para serem usados pelo público leigo. Por nós que não temos nenhuma formação na área da saúde. Além disso, ele vem com instruções para cada etapa. E quando a gente abre aqui a portinha, soa um alarme. Esse alarme é para chamar a atenção dos servidores da Assembleia Legislativa que fizeram o curso de primeiros socorros. Até a chegada do serviço de emergência, os primeiros socorros já podem ser iniciados. Então isso facilita e pode salvar muitas vidas. A Carla está entre os 24 servidores que fizeram o curso de primeiros socorros. Ela conta que gostaria de ter esse conhecimento há mais tempo. Antes de eu fazer o curso, eu tive que ajudar a socorrer uma pessoa que estava infartando, né? E conseguir ajudar pelo telefone com os pessoal do 192, né? Mas aí depois desse curso eu acho muito importante. Para mim foi. Obrigado. Obrigado.